Fala aí galera, beleza? JoeGamer aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, queria estar trazendo pra vocês mais notícias de Black Ops 3. E nas notícias de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as armas, as 9 armas que estarão presentes nas classes especiais do Black Ops 3. Pra quem sabe aí, a gente vai ter habilidades especiais e armas. E a gente pode escolher entre jogar com essas habilidades especiais ou escolher as armas pra gente jogar com os personagens no multiplayer, beleza? E a lista que saiu hoje foi a de armas. Vamos lá, conferir então. Vou falar as 9 aqui pra vocês. Vamos lá. A primeira arma são as Gravity Spikes, ou os Espinhos de Gravidade. São aqueles bastões que a gente viu no trailer de Revelação, que o personagem tá pulando e ele fica no chão e dá um choque. E podem matar vários inimigos dependendo do raio de explosão que ele atingir. Só que ele vai deixar o jogador bem vulnerável no ar, né? Então qualquer um pode matar ele. A segunda arma que a gente tem aí é a Sniper. Muito provavelmente essa Sniper é que apareceu num pequeno trecho do trailer de Revelação, que o personagem mata dois robôs. E é um rifle Sniper de 30 milímetros, cara. E a gente espera aí que seja bem semelhante ao Sniper Atlas do Advanced Warfare, né? Que parece que a gente tá carregando um launcher em vez de uma Sniper. Vamos esperar melhor mais informações aí pra gente ver, beleza? A terceira arma que a gente tem aí nessa lista é a Narrilheiro Pistol. É aquela pistola, aquela Magnum, que é capaz de matar inimigos com um único tiro, dependendo se eles estiverem alinhados ou não, né? Então se tiver três inimigos, com um tiro você mata todos eles. É aquela pistola lá que apareceu num breve momento lá no trailer de Revelação, beleza? A quarta arma que a gente tem aí é a Faca Balística, ou a Balistic Knife. É a clássica Faca Balística com um Dard Explosivo, tá dizendo aqui na descrição. Então além de a gente atirar uma faca, ela vai explodir, é isso? Bom, não sei ainda. A gente vai ter que esperar um pouquinho aí pra gente ver mais informações dessa faca aí. Bem interessante daqui, hein? Uma faca que explode. Muito interessante. A quinta arma aí é a arma, entre aspas, né? Nessa lista aqui tem algumas coisas que não são armas, basicamente. Mas a quinta arma, entre aspas, que a gente tem aí é o Power Punch. Ou o soco do poder poderoso, alguma coisa do tipo. Só que inimigos com super soco. É basicamente essa a descrição da habilidade da arma. Eu acho que esse soco aí é que ele apareceu naquela parte do trailer de revelação que o personagem dá um soco clássico, né? E depois dá uma cotovelada. Talvez seja esse. Não sei ainda. Vamos esperar pra ver aí. A sexta arma aí é o Campal de Crossbow. E é aquela crossbow que a gente viu no trailer também, né? Que a personagem lá usa. Que é um crossbow que, independentemente de você acertar o alvo, você pode matar. Porque ele explode. E o raio de explosão dele é bem grande. E se acertar um inimigo, ele vai matar sem explodir. E pode matar mais inimigos depois. Quando ele parar numa superfície e explodir, beleza? A sétima arma aí é a Saito. Que é aquele braço robótico que o personagem tira do... No trailer, né? Que ele mergulha lá, mata o inimigo debaixo da água. Depois dá um pulo com impulso e tira uma metralhadora do braço dele, né? É aquela... Essa arma aí, beleza? A oitava arma aí é o Plasma Cannon. Eu não entendi muito... Muita descrição dessa arma aí. Mas ela é basicamente uma arma que é montada... Um canhão de plasma que é montado no seu ombro. Como assim ombro, cara? Eu não entendi essa descrição aí. É o que tá dizendo aqui. Tá dizendo aqui que é similar ao Predator. É o Predator da MW3 ou de outro jogo? Porque eu só conheço um Predator que é do MW3. Mas... Estranho daí. E a nona e última arma aí é o Flamethrower ou Lança-Chamas, né? Que é o clássico do Black Ops 2... Black Ops 2 não, do Black Ops 1. E que vai voltar aí pro Black Ops 3. Tu já tava com meio que saudade desse... Desse attachment, né? Que no Black Ops 1 ele era um attachment. Bem... Bem ao pezinho até. Se você ficasse perto dele, você ia morrer de qualquer jeito. Era tipo um Napalm Strike, tá ligado? Quem jogava Black Ops 1 aí vai saber o que era o Napalm Strike. Se o negócio cair perto do sexto, você já morria. Já não adiantava nem correr. Então... Vai ter a volta do Lança-Chamas. Basicamente... Ele Lança-Chamas. Não tá no nome dele a função dele. Não tem nenhuma descrição aqui. É só basicamente que... A descrição que tá marcada aqui é que ele frita os inimigos. É lógico, né? Não vai congelar os inimigos. Mas... É isso. São a lista das nove armas que... Entre aspas, né? Não são todas as armas do jogo. Mas são a lista das nove armas que estarão presentes nas classes. Beleza? Como eu disse aí antes. Você pode escolher entre jogar com habilidades ou com armas. Então a gente vai ter uma coisa... Umas escolhas bem variáveis aí no multiplayer. Beleza? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. E se der o favorito. E até o próximo vídeo. Ah, compartilha com o Gerai nas redes sociais. Beleza? Fui!